Bem-vindos à minha cidade Quem quer vir comigo até ao cabaré? É Lisboa Reinaldo Ferreira O repórter X Ah, é famoso o repórter X Lisboa inteira vibra com o nome Reinaldo Ferreira Como é que o meu caro amigo consegue escrever tanto e tão depressa? Já é tarde Para uma canção de amor Para mim este já não serve Eu peço desculpa mas ele não pode ver ninguém Só é do fado quem tomba Quem se levanta para cair A CIDADE NO BRASSE A CIDADE NO BRASSE A CIDADE NO BRASSE Amém.